Pois bem, estamos aqui, ó, aguardando a TV Tribuna pra colocarmos em pauta uma das reivindicações da sociedade da Grande Jacaraípe que é o alto índice de roubo de veículos E aí, o que você tem pra dizer dessa situação aí, meu irmão? São roubados na média de 3 a 4 veículos por dia aqui em Jacaraípe Na minha rua mesmo, foi a semana passada, roubaram 2 Pois é, e você também já passou um suporco aí, né, dona Graciane? Já, com certeza, nós passamos, né? Pois é, interessante que a gente joga isso nas redes sociais onde a gente ouve tanto barulho, né? É que tem que matar, é que tem que fechar a rua e queimar pneu e fazer não sei o que lá mais e vamos reclamar Mas na hora que a gente chama a emissora Você tá vendo mais alguém aqui? Ontem me disseram que não podia porque era sexta-feira poderia no sábado Aí beleza, outra emissora veio no sábado Aí nós estamos aqui, ó, no posto Shell em Jacaraípe com toda referência só nós três aqui Aí as pessoas ficam com medo de dar as caras Não, eu vou cobrir a cara porque eu tenho medo Quem tem que esconder a cara é quem tá roubando Né? A sociedade que tá sendo roubada, não Temos que mostrarmos a cara, sim e dizemos que estamos insatisfeitos Você concorda comigo? Eu não sou maluco, não, eu sou normal A sociedade tem que cobrar nas redes sociais mas tem que ir pro pau junto com a gente Não é deixar nas costas de dois e três, não Mas a TV Tribuna tá vindo aí Eu agradeço a equipe da TV Tribuna que prontamente atendeu o nosso grito de socorro vindo nos atender Obrigado TV Tribuna pela força E aos medrosos aí, ó Para de fazer barulho no Facebook, no WhatsApp Eu costumo dizer, como dizia meu velho pai, que Deus o tenha Cachorro que late muito não morde Fazer barulho no WhatsApp e no Facebook é fácil Quero ver botar a cara na frente aí, ó E reclamar Porque pelo Facebook é fácil, né? Reclamar Aparece um monte de herói, não é mesmo? Então, quero ver vocês aqui reclamando Aí vão dizer, ah, se fosse domingo eu poderia Se fosse segunda, poxa, eu poderia se fosse depois de meia-noite Ah, vai enganar o outro, eu tô cansado de ser enganado Mas é isso aí, pessoal Um abraço a todos E fique com Deus Inclusive os medrosos que têm medo de dar a cara